E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o unboxing. Unboxing de um cubo bem diferente, que eu gostava bastante desse cubo, mas nunca achei pra comprar. E até hoje não achei pra comprar esse cubo que eu ganhei, ganhei do meu primo. E hoje vai ser o vídeo unboxing dele. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de tutorial e um vídeo de resolução, porque eu já aprendi a montar esse cubo. Ele é da marca Lin Rui Toys, que também é muito conhecida, todo mundo conhece essa marca. E aqui tá escrito 3D Happy Magic Cube. Aqui também tá escrito... E aqui, vamos ver mais um lugar aqui. E aqui, Strange Ring. Entendeu? Tá dando pra entender o que eu tô falando, né? Beleza. Vamos lá, abrir então, você já vê que a caixa é de ótima qualidade. Gente, esse cubo que eu ganhei. E eu fiquei muito feliz, porque eu queria bastante esse cubo aqui, mas nunca achei pra comprar. Caixinha. Tchau. Cara, o cubo é muito estranho. Eu já peguei esse cubo, tá? Não é um vídeo unboxing legítimo. Eu já mexi no cubo. Já tá lubrificado. E ele mexe assim. E assim, por inteiro. Pra baralhar ele, você tem que abrir. Porque senão você vai girar tudo. E vai resolver. Se você ficar girando bastante tempo, ele resolve. Então você vai abrindo assim. E vai mexendo. Ele veio muito, mas muito ruim. Muito duro. Ele não abria assim. Não tava abrindo. Tinha que fazer muita força. Tava com o perigo de quebrar o cubo. Tanta força que eu tava colocando pra abrir. Então eu achei melhor não mexer muito. Eu trouxe ele pra casa e lubrifiquei. Ele ficou muito melhor. Pode ver agora que, ó... Vou colocar do lado do microfone. O giro dele tá bem lisinho. Gostei bastante esse cubo. A qualidade dele não é das melhores. Você pode ver que tem umas rebarbas aqui. Não vai dar pra ver no vídeo. Aqui, nessas peças assim. Nessas junções. Tem umas rebarbas. Eu não gostei muito, mas... Não deve ter sido muito caro. Contando que eu ganhei ele de uma loja daqui do Brasil, né? Não numa loja, mas... Pessoa que me deu comprou aqui no Brasil. E ele é até que bom lubrificado. Ele não tá travando tanto. Na verdade, ele não tá travando muito, né? Tá travando bem pouquinho. E é bem legal. Então esse aqui é o cubo. Eu acho que eu vou fazer uma solve agora. Rapidinho. O que vocês acham? Eu acho que vale, hein? Se vocês gostarem bastante desse cubo aqui. Se vocês pedirem bastante, eu posso fazer um tutorial desse cubo. Eu já vou fazer, na verdade, né? Mas... Quanto mais like tiver. Quanto mais comentário tiver. Quanto mais pedidos tiver. Mais rápido eu vou fazer esse tutorial, né? Então... Deixa bastante like aí. Bastante gostei. Pra eu fazer esse tutorial. Vamos lá, então. Vou começar aqui a resolver. Eu vou falando mais ou menos o que eu tô fazendo. Primeiro eu ajuntei esses três aqui. E vou tentar arrumar esse aqui. Por isso eu vou abrir aqui. E vou girando. Até alinhar esses dois. Pronto. E agora eu vou ver se aqui eu consigo alguma coisa. Beleza. Consegui deixar isso aqui. E agora entram os algoritmos. Os algoritmos desse cubo são bem chatinhos. E eu não gostei muito dos algoritmos. Eles são muito demorados, no meu ponto de vista. Tem que alinhar esses dois aqui. Aqui alinhei. E agora... Eu vou tentar fazer algumas peças aqui. Opa. Não, não foi. Ele fica escorregando aqui. Que eu passei muito lubrificante. Mas vamos lá. Vamos lá. Que dá. Alguma hora ele vai. Pronto. Agora eu tenho só essas duas erradas. Vou virar assim. E vou tentar de novo. Com o mesmo algoritmo. Por quê? Porque esse aqui é o único algoritmo que eu sei. E vou rodando aqui. Aqui na frente é laranja. Então toda hora que chega a laranja eu paro e vejo. E agora... Aqui no final. Aqui em cima é o azul. Porque não tem branco nesse cubo. É azul. E aqui também eu vou girando. Nossa, vai demorar esse vídeo, hein. Por que que eu fui inventar de fazer uma só... Eu quero pegar aquele lá atrás. Eu vou pegar aquele lá. Aí, beleza. Nossa, eu tava super desenquadrado. Se não deu pra ver aí, desculpa, gente. Beleza. Continuar aqui. Nossa jornada. Para montar o Gear 2x2, né. E pra quem não sabe, esse cubo aqui também é chamado de Gear Shift. Porque, né. Ele abre. Então é o Gear Shift esse aqui. Caso você não saiba, né. Acredito que pouca gente deve saber. E, ó. Resolvido. Pensei que ia demorar um pouco mais. Mas tá aqui. Resolvido. Então é isso. Se você quer o tutorial desse cubo. Deixa bastante gostei aí. Se inscreva no canal. E compartilhe com os amigos esse vídeo. Pra pegar bastante visualizações. E é isso. Instagram, Discord e WhatsApp aqui na descrição. Se você quiser falar alguma coisa comigo. Comentários também. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.